Homem com os poucos verdadeiros que eu chamo de amigos E que se foda-se eu multipliquei os inimigos Tô preparado pro caô e não recuo não Não nasci na Alemanha, não gosto de alemão É louca a vida que tamo levando Onde a tropa brota o bicho tá pegando Quanto mais perigo elas tão gostando E o pique da chuva...